E aí mano, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio de My Summer Car Galera, vídeo passado nós terminamos então a montagem do nosso carro aí pro Rally Lógico, tá faltando os ajustes finos de motor, né, pra deixar ele com mais potência Mas isso é secundário, né galera, porque agora o carro tá pronto, tá funcionando Falta fazer uma pintura bacana nele também aí, né, porque, convenhamos É, tá feia a coisa aqui nesse colorido, né, tá bem feio Mas enfim, né, é o que tá faltando, fazer a pinturinha nele agora, né Vou trocar os fluidos também, é, do motor Fluidos entre aspas, né, eu vou trocar só o óleo do motor, né E trocar o filtro de óleo também, botar um filtro de óleo novo Só que no vídeo passado, rapaziada, aconteceu uma coisa meia triste, né O que que aconteceu? Parei com o carro dentro d'água Pois é, a nossa saveirinho tá lá dentro d'água E eu tenho que tirá-la de lá, né, de algum jeito Enquanto o mecânico não abre, né, recém é quarta-feira Eu tenho que fazer as solicitações das rodas também, tá Que eu ainda não fiz a solicitação das rodas Elas só ficaram presas lá dentro, mas ok, né É um caso à parte, isso a gente faz também É, vai ficar muito bonito ele com as rodas Vale, vai ficar show, hein Enfim, o que faremos, né Bom, primeira coisa Como aqui tá fechado Eu vou dar uma passadinha Ué Ah, aí Eu vou pegar esse carro aqui, vou dar uma chegada lá em casa Porque eu tenho alguns assuntos a resolver Né Que são assuntos pra resgatar o nosso carro E preciso ganhar uma grana extra aí também, né Porque eu só tô com 19 conto E isso é relativamente baixo pra esse jogo aqui Já que os custos pra manter o Satsuma são altos, né O carro tá, o carro quebra o tempo todo, tá Então assim, não é barbado manter esse carro aqui Tá, preciso de algumas coisas aí que me ajudem Principalmente em relação a valor Tá A vantagem desse aqui, né E o outro carro é que eles não quebram Eu espero que o outro carro não quebre Porque, né Ele tá dentro d'água E isso nunca tinha acontecido Pois é Tem que dar um jeito de remover ele de dentro d'água Né Não é fácil, eu sei Mas de alguma maneira eu vou ter que fazer Tá Caraca, eu nem vi as horas na real, né Bom, deixa pra ver depois que agora eu tô pilotando em alta velocidade aqui E qualquer coisa pode acontecer Eu não lembro nem se eu botei o cinto Enfim, né Bom Vamos dar uma chegada lá em casa Né Pra, opa Pra gente poder Dar um jeito de resgatar o nosso outro carro Tá E é isso aí, mano Se vocês estão gostando dos vídeos Se estão gostando do canal Não se esqueçam, galera Se inscrevam no canal aí Muito importante pra mim Muito importante pro canal Que vocês se inscrevam Beleza Importante também Que vocês assistam o vídeo até o final Tá Então se você gosta da série aí É Quer continuar incentivando A trazer a série de My Summer Car Assista o vídeo até o final Muito importante Beleza Manos Deixa aquele dedão no like Tá O dedão no like ajuda muito no engajamento dos vídeos Pois é Muito mesmo Tá E manos Deixa nos comentários aí Né O que vocês estão achando Que outras informações vocês querem aí Sobre My Summer Car Ai Nossa senhora Cara maluco Pá Desviei na hora ali Em cima Tá doido Bom Deixa nos comentários aí O que mais vocês querem pra série, galera E né Se vocês estão gostando Logicamente E manos As senhoras e notificações aí Sai vídeo novo De segunda a sexta-feira E pra não perder nenhum vídeo Né Basta Acionar o sininho de notificações aí Do canal Fechou Bom galera Cheguei aqui em casa, né Agora Vamos dar uma Olhada nas coisas aqui também Porque assim, né Eu andei fazendo um monte de coisa Em volta do Satsuma Mas não lembrei de fazer mais nada Aqui da casa Nossa Massa Foi legal com aquela batida, hein Enfim Bom Primeira coisa Eu tenho que ver se eu já tenho água de novo Né Porque eu preciso preparar Tem algum queimado aqui? Ah, eu tenho Tem dois queimados Porque eu preciso preparar o Kyuju Né Kyuju é uma baita fonte de renda aqui pra gente Só que Eita Ah, talvez até seja por isso que eu esteja sem água, hein Tem esse detalhe aqui Que eu nem tinha me ligado e pensar, rapaziada Será que isso aqui influencia? E agora? Bom, quem souber Já sabe, né Deixa nos comentários aí Porque eu realmente Eu não sei Se isso influencia Na água ou não Acendeu as luzes tudo Ó Nós temos água Vou tentar tomar um pouquinho Beleza Bom Vamos deixar o nosso balde enchendo, né Porque Ele tá completamente vazio É Foi todo aquele Kyuju Rapaz Foi muito Kyuju Eu podia tentar encher lá no lago, né Pra ver se dava certo Mas Ah, vou fazer isso não Chega a ser até feio, né Enganar o pobre bebão Pobre? Entre aspas, né O bebão tem muita grana Mas enfim Vamos dar uma olhada Nossa garagem tá parcialmente arrumada Cheia de garrafas ali jogadas Tá Aqui não tem mais nada pra nós Hum Eu deixei enchendo lá, né Pois é Pera aí Eu já sei o que eu farei Desliga isso aí Nós vamos resgatar o nosso carro Com o Trator Pois é Vai ser o trator que nós vamos usar pra resgatar o nosso carro Nosso trator é forte V8 na veia, né Então Ele deve ser mais que o suficiente Pra resgatar Com certeza ele é mais que o suficiente pra resgatar o carro, né Só que tem um detalhe interessante Será que ele aguenta ficar dentro d'água? Pois é É uma coisa que eu não sei, né É uma coisa que eu realmente não sei se vai dar certo por causa disso Mas não só isso, né Nós vamos aproveitar Que a gente vai lá E vamos fazer umas entregas De madeira, né Porque assim É importante Nós ganharmos algum dinheiro Caraca, parece que tá até escurecendo Não sei se vai dar tempo Mas enfim Vamos dar uma chegada lá E vamos descobrir, né Primeira coisa Vamos passar aqui no nosso Querido Primo? Ou é tio? Agora eu não sei Não lembro mais o que o cara é aqui E vamos jogar umas madeiras aqui pra dentro Pra gente ter algum Uma fontezinha de renda aí, né Vamos lá Guiar na mãe aqui Vira mais Ih, travou Péssimo manobrista aí Aê Tá, aqui já deve tá legal Já deve dar pra fazer tudo que precisa Beleza Opa Botão errado Apertei no botão da câmera De fora ali Eita Que eu botei bem coladinho aqui Vamos voltar pra cá Aê Bom, vamos começar aquele troço chato De Cortar a lenha, né Não tem muito o que fazer Opa Pega a tora aí Essa partezinha aqui É murrinha Tá louco Pronto, manos Abastecido a nossa carreta Vamos Ir pra lá de uma vez Só que realmente Eu não sei se esse cara vai tá lá Essa hora, hein Tem esse detalhe Deixa eu até ver Que horas é isso Ih, esse cara não vai tá lá Vai dar viagem perdida Pois é Eu acho que eu vou esperar um pouco Nossa Acho que eu vou esperar um pouco Até amanhecer De novo Porque Ah, rapaz Pega o bagulho aí Ué Ué, 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 ué Agora saiu o freio de mão Estranho mesmo Porque assim Não vale a pena a gente ir até lá E o cara não tá lá, né Aí a gente vai se ferrar E como já tá muito tarde Eu não vou correr esse risco Né Eu vou salvar o jogo algumas vezes aqui Vou fazer o personagem dormir E aí vai ser amanhecer na quinta-feira E aí a gente resolve isso Beleza Aí Que tá bom por enquanto Amanhã aí de manhã a gente pega Né As coisas que tem pra fazer É só que puxa o freio de mão, né Porque senão já viu Beleza Vamos salvar o jogo algumas vezes aí E aí amanhecer no dia seguinte Estamos acordando aí na quinta-feira Bora lá agora resolver Né Os negócios É Com o mecânico também, né Hoje é uma parte de coisas aí Que a gente vai fazer Essa aqui é sempre ruim de fazer, né Aí Beleza Vamos lá Aqui Vamos ligar o nosso brinquedo V8 Bombando Será que vai fazer toda a curva aqui? Acho que não, né O trator tem umas rodinhas muito Ai, ai, ai Olha Não fez como eu queria Mas fez É o que conta É o que conta Vambora Vamos lá fazer essa entrega aqui E resolver os outros pepinos, né Galera, estamos chegando então aqui no carro Pra fazer as entregas da madeira, né Consegui mais uma graninha Eu vou parar de frente aqui mesmo Porque dessa vez eu vou sair só com o trator Porque eu vou deixar essa caçamba aqui Não tem porque eu ir com ela Afinal de contas eu não vou usar ela mesmo Então Deixa quieto aí E aí se eu acelerar ela sobe, né Subiu Agora o que eu preciso fazer é abrir a parte de trás dela O cara tá ali, né Tá Pronto Descarregando tudo Não consigo fechar Não dá nada Não tô nem aí Vamos pegar a nossa grana e já era 13,200 Tá bom Era o que eu precisava mesmo Deixa eu desengatar ela aqui já Pronto E vamos embora daqui Porque é o seguinte A gente tem Um resgate pra fazer Na real Que é muito importante pra mim Esse resgate Porque eu gosto daquele carro Aí Saiu de pouco Eu me imaginei que ia acontecer Só que agora tem que tomar cuidado Que o trator é bruto demais, né O V8 aqui puxa com tudo Bora Ó, ó, ó Olha isso Olha isso Chegamos a 100 por hora já ali, hein O trator quicando Ui, o cara de novo Esse aí gosta de vir na contramão comigo sempre, né É muito louco Muito louco mesmo, né Cara, eu não lembro, mas tipo Eu acho que tá faltando eu fazer a regulagem Ao trato fino, né Eu não lembro se eu já mandei o mecânico fazer uma regulagem nele No nosso Satsuma Realmente eu não consigo lembrar Mas ok Nós vamos dar uma analisada nisso também Porque, tipo É preciso, né Precisa deixar ele afinadinho Pra gente poder usar ele de maneira correta Bom, mano, cheguei aonde tá o nosso queridíssimo aqui Infelizmente Vamos ver se o trator vai aguentar a água Olha aí, o trator aguenta a água Isso quer dizer que nós podemos realmente usar o trator Pra tirar esse cara daqui Olha aí, a ré ele puxar mais, hein A ré ele puxar mais Puxou bem mais na ré Mas ok Vamos Aqui Vamos só deixar no neutro Que eu acho que ele não vai sair andando Ele parece que tá atolado, na real Entrar no modo Olha, saiu até com esse negócio dali Agora que eu percebi Agora que eu percebi que não tem mais o gancho na frente Ah, tá bom Bom, vamos ver se a gente consegue tirar esse cara daqui, né Ah, bloqueio diferencial? Não, né Gancho de reboque Tá aí O resgate do século Pois é Atirando o carro diante do dago com o trator Vê se pode, hein Beleza Fecha E vamos torcer pra que dê certo Bloqueio diferencial tá ativado Bom Até botando a câmera de fora pra ver Ó Vamos, trator Tirei Tirei Vamos, vamos Arrasta esse cara Ihuuu Agora o trator O trator embalou legal Beleza Beleza Aqui tá tá bom mesmo Conseguimos resgatar nosso carro Agora o detalhe é Ele funciona? Isso é uma questão que eu realmente não faço ideia Eu não sei se ele vai funcionar Vamos ver se ele vai pegar aqui Vamos torcer pra que sim, né Pegou Tá bom Nosso carro dá uma volta Tá funcionando novamente Ih, deixa isso aqui ligado É Onde é que é aqui Deu, desliguei Fechar a porta aí, rapaz Ah, tá Que se dane Tem outras coisas pra fazer Além de fechar uma porta Primeiramente Satsuma Muito importante Mexer no nosso carro Vamos ligar o brinquedo aqui Beleza Puxar o nosso afogador Vamos levar ele pro Dina Dinamômetro aí Beleza, beleza Vamos lá, carrinho Opa Devagar Quase Será que vem um pouquinho pra trás Ele já não Resolve? Pera aí, só um pouquinho Deixa eu fazer assim Tá aqui, tá fora Tá fora Desliga as farolas Ah, pera aí Pode desligar as farolas aqui também, né Eita Mosquei Vamos dar um empurrãozinho nele Que ele vai cair ali E vai se amarrar O bom desse negócio aqui Do dinamômetro É que ele se amarra sozinho, né Eu nunca lembro qual é a letra aqui do troço Vamos dar um empurrãozinho Perfeito Já deve ter se amarrado, né Aham Isso aí, galera Tá pronto pra fazer os testes de dinamômetro Finalmente Vamos refazer esses testes aqui agora E fazer ele bombar, tá ligado? Eita Que barulho foi esse que eu não gostei Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no porta-malas Abre aí Nossa garrafa aqui Opa Bim no carro não dá, né Não Vamos deixar ela aqui, ó Pronto Perfeito 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 Vamos começar com o teste dele E aí Aê Beleza Botar o afogador pra dentro Me dá uma terceira Dinamômetro começa a fazer barulho E ativa o dinamômetro E ativa o dinamômetro Tirei todo o afogador aqui Tirei Bah 140 cavalinhos, hein É... Onde é que tá a nossa caixinha? Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui tá a nossa caixinha Pô, mas de 140 cavalos ainda pode vir mais potência E ainda pode vir com mais potência Ah É... Vamos tirar o capô aqui Beleza Ah, eu tenho que apertar os negocinhos do nitro aqui, rapaziada Eu não apertei os negocinhos do nitro Encosta aí Deixa eu pegar pela janela aqui mesmo É... A chave é número 5 Eu sempre esqueci de apertar esse negocinho aqui Porque senão o nitro não funciona se não tá apertado E... Né? O nitro É bacana Nós ganhamos mais força Cadê? Aí, ó Beleza Eu acho que é só dois parafusos mesmo Se eu não estou equivocado, né? Opa Se eu não estou equivocado é só dois parafusos do nitro É, agora é... Agora é assim, né, mano? Você tem que ajustar Estamos obrigados a fazer o ajuste fino no carro mesmo Tá? Pra não ter problema de estragar Porque se estragar Porque se estragar Nós estamos muito ferrados, tá? Vai, 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 vai Dentro do motor aí, tia Caraca Cadê? Ó O parafuso está apertado aqui Tá Eu acho que é só esse aqui mesmo, né? São dois parafusos Eu acho que eu já apertei Acho que está certo Beleza Esse deu 140 cavalos Vamos Entrar no nosso carro, né? Pegar a nossa chavezinha ali E fazer um ajustinho Deixar ele um pouquinho mais gordo Quem sabe Porque a mistura está boa Mas eu vou tentar Melhor, eu vou tentar Deixar um pouquinho mais magro A mistura Vamos ver Eu dei uma engordada na mistura Em vez de emagrecer ela? Peraí, 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 peraí Aqui Aqui Ah Aqui Mais um pouquinho Tá Não, eu quero deixar um pouquinho Mais magro ainda Agora, manos É o seguinte É E ajustando E ajustando Que não é algo fácil de fazer Tá ligado? Cara Não parece que está movendo muita coisa Mas tem que mover Manos Chegamos a 160 cavalos Tá bom Era onde eu queria chegar Tá 160 cavalos 105 a 8000 RPM Tá bom Tá bom Tá bom Chegamos Numa base boa Para o Satsuma Deixa eu puxar o freio aqui Vou precisar trocar o óleozinho Do motor dele, né? Porque O óleo do motor dele Não está Bom Já foi muito usado Mas vamos Vou trocar já Mesmo que o mecânico já tenha trocado Fazer a revisãozinha geral Aquela, né? De costume Porque sempre é bom Manter o carro Inteiro É E vou mandar agora Também fazer a solicitação Das rodas Esse é bom Se dá pra dormir Ah, dá pra dormir no nosso banco Que coisa boa Ah, e eu perdi um dos bancos concha, né? Eu preciso saber onde é que um dos bancos concha está Eu não faço ideia Mas ok Ah Verdade Deixa eu desligar o carro Mas antes de tudo, né? Eu também preciso botar ele no neutro Aí Beleza Por que fazer isso? Porque senão Isso aqui vai dar muito ruim Eita Olha a sede lá aumentando Nem me liguei de ver a sede Parou a rota? Parou a rota Vamos tirar aí E vamos Tirar o nosso carro daqui Beleza É galera Agora nosso Satsuma Está com uma potência Muito boa Finalmente Ah Claro, né? Tem que ir de mão Aí Vamos virar aqui E já deixar ele aqui, ó Beleza Vamos fazer a solicitação das rodas, né? Eu quero umas rodas bonitas pro nosso carro Cadê, 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 cadê? Quero o Slick 25,90 Aqui Solicitado Agora deixa o mecânico fazer o trabalho dele aí, né? E botar os pneus aí E o nosso capô, né? Não posso esquecer do nosso capô Eu acho que no dia do rali Eu vou correr sem o capô, tá? Será que deixa correr sem o capô? É uma boa, né? Porque assim Refrigera mais o motor E eu posso sentar mais o pé no carro Beleza Agora nós vamos testar esse carro mesmo O nitro tá parafusado Então deve tá funcionando o nitro E agora nós vamos ver até a cidade Qual é que é desse carro aqui, né? Tomara que eu não exploda o motor Tomara Mas eu não tenho certeza Uita Só que eu não tenho certeza de nada E eu vou ter que ir rápido mesmo Até por causa Eu tô achando que eu tô torto no banco Eu tô torto nesse banco aqui E eu não gosto de andar torto, não Eu não gosto de andar com o cara torto Porque aí eu me perco na curva Aí Beleza Bom Vamos lá Entrei até sem olhar Azar Olha Ele cresce muito Quando chega perto dos 8 mil RPM Ele vem balando com tudo Quem disse que o Satsuma não tem força agora Não sabe o que eu falo Ó Até corta Que giro deu E vem O ponteirinho vai colar lá Ah, mas eu sinto que ainda dá pra deixar o carro melhor Eu tô sentindo que ainda dá pra deixar esse carro melhor Galera Galera, vou ativar o Nitro, tá Nunca ativei o Nitro nesse jogo Vamos ver o que acontece Opa Opa Tá fazendo barulho Nitro tá mal regulado Isso quer dizer que nós vamos precisar regular de novo o carro No Dina, talvez, hein Mas o Nitro ficou mal regulado Por algum motivo Ó Esse barulho não é bom Esse barulho diz que o Nitro não está funcionando de maneira adequada Mas ok Primeira coisa Vamos ali na cidade Não vamos riscar muito na curva aqui, né Eu não quero perder o carro Isso aí Eu nem sei mais que horas é isso, na real Não vamos riscar strap Não vamos riscar Aí, vamos Dar aquela abastecida no nosso carro Vou deixar ele até ligado Não preciso desligar ele não, né Aí Cara Tem que dar um jeito no nitro, velho Eu não sabia que o nitro ia estar mal regulado É um vacilo da minha parte Ota Pois é, vacilei legal Aff Vem cá, tia Abastece o carro aí Aí Beleza, deixa eu abastecer aqui Putz, eu tenho que comer e tomar alguma coisa Porque a coisa tá feia Mas eu vou ter que voltar no mecânico, rapaziada Porque eu não me liguei nesse negócio do nitro E pode ser que interfira na potência do motor do carro ali Pode ser que em vez de trazer 160 cavalos Quando eu mexer na regulagem ele traga menos Pois é E com o nitro eu quero que ele pule pra mais de 160 cavalos, né Com certeza Tem esse detalhe Abastecido o nosso carro Beleza Vamos fechar aqui, né, pra garantir Vai até desligar o carro Beleza Tá feito Tá chegando o dia das arrancadas, né, manos Arrancadas é amanhã já, na sexta-feira Vai ser muito bom, muito bacana fazer É, vou tá com todo o carro inteirinho, bonitinho E é isso aí, manos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam Deixem aquele likezão Se inscrevam no canal E assistem as suas notificações Valeu e até o próximo E até o próximo